Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões sobre correio eletrônico. Essa é a nossa aula 32. Então vamos lá, pessoal, acompanha comigo a questão que diz assim. Assinale a função principal do artefato de software conhecido como EMClient. Letra A, backup de arquivos. Letra B, manipulação de e-mail. Letra C, emissão de mala direta no âmbito do LibreOffice. Letra D, produção de apresentações e slides no âmbito do LibreOffice. Letra E, produção de equações matemáticas no âmbito do LibreOffice. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para descobrir isso, eu quero convidar vocês agora para visualizarem essa imagem. Esse programa que vocês estão visualizando é o EMClient, que na verdade é um programa cliente de e-mail, por isso que eles chamam EMClient. É um programa cliente de e-mail, cliente de correio eletrônico. E o que significa ser um programa cliente de e-mail? É um programa que eu tenho à disposição no meu computador, e com ele eu posso enviar, receber, armazenar e organizar as mensagens de correio eletrônico. É claro que no mercado existem muitos programas de correio eletrônico. Vou dar outros exemplos, como o caso do Outlook, da Microsoft, como o caso do Mozilla Thunderbird, e como o caso do EMClient. Então, são três bons exemplos de programas clientes de e-mail. Outlook, Mozilla Thunderbird e o próprio e-mail EMClient. Vocês percebem que aqui, na interface do EMClient, nós temos a lista das mensagens de e-mail que eu recebi. Aqui eu tenho as caixas com as pastas como o Inbox, que é a caixa de entrada, Send, que é itens enviados, Trash, que é a lixeira, Drafts aqui, que é rascunhos, e Junk E-mail é para spam. Mensagens que eu vou recebendo e elas são consideradas spam. E ele tem todos os recursos tradicionais de e-mail. Posso redigir e-mail para enviar, posso responder, responder a todos, posso redigir mensagens de e-mail, posso colocar arquivos em anexos, quer dizer, todos os padrões que a gente costuma usar em qualquer programa de e-mail, o EMClient tem também. Então, quando a gente volta na questão, e percebe que a questão pede a função principal do artefato de software, conhecido como EMClient. Como ele é um programa cliente de e-mail, a sua função principal é justamente a manipulação de e-mail, de correio eletrônico, que nós temos na letra B de Brasil. Por que a letra A não é a resposta? Porque embora muita gente utilize programas de e-mail para fazer backup de arquivos, eu conheço muita gente que envia para o seu próprio endereço de e-mail alguns arquivos para deixar na forma de backup, de cópia de segurança. Mas a questão pedia assinale a função principal do artefato de software conhecido como EMClient. Então, embora muita gente utilize programas de e-mail para fazer backup, para fazer cópia de segurança, a função principal dele é a manipulação de e-mail. A função principal não é o backup de arquivos, embora muita gente utilize para isso. A letra C diz emissão de mala direta no âmbito do LibreOffice. Aí está errado, pessoal. No âmbito do LibreOffice, que é um pacote de programas de escritório, quem permite o usuário realizar a emissão e a construção de malas diretas é um programa chamado LibreOffice Writer, no qual a gente pode, então, redigir malas diretas. A letra D é produção de apresentações e slides no âmbito do LibreOffice. O programa do pacote LibreOffice para apresentação de slides se chama LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação de slides do LibreOffice, bem parecido com o PowerPoint. E a letra E colocou produção de equações matemáticas no âmbito do LibreOffice. No âmbito do LibreOffice, para produzir equações matemáticas, nós usamos um programa chamado LibreOffice Math, Math, de matemática, né? Math, que é o editor de equações matemáticas no âmbito do LibreOffice. Então, todas as outras alternativas aqui, de fato, estão erradas. A única certa é a letra B de Brasil, manipulação de e-mail ou correio eletrônico para o EM Client. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve no nosso canal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!